E aí, tudo certo? Chegamos a terça-feira, hoje dia 17 de outubro de 2023, no ar o Análise de Notícias Internacionais e hoje vou te contar sobre países emergentes, porque a crise de dívidas vai elevar cortes orçamentários de 220 bilhões de dólares, diz um estudo e este é o assunto de hoje, te conto tudo. Alguns países mais pobres do mundo vão enfrentar cortes orçamentários de mais de 220 bilhões de dólares ou mais de um trilhão de reais nos próximos cinco anos. De acordo com o relatório da Oxfam International, divulgado na última segunda-feira, dia 9 de outubro, o rombo deve ocorrer em decorrência de crises de endividamento que levaram dezenas desses países à beira da inadimplência. O relatório, divulgado no início das reuniões do Fundo Monetário Internacional, o FMI, e do Banco Mundial em Marrakech, Marrocos, também constatou que nos termos atuais, os países de renda baixa e média baixa enfrentam juros e também pagamentos de dívidas de quase meio bilhão de dólares por dia até 2029. Um número recorde de nações em desenvolvimento está em situação de endividamento, uma vez que o aumento das taxas de juros globais, a inflação crescente e uma série de choques econômicos após a pandemia da Covid-19 prejudicam as finanças públicas. A agência de recomendação de risco, a FIT, diz que até março houveram 14 eventos de inadimplência separados desde 2020 em nove países diferentes. A Oxfam pediu ao FMI e também ao Banco Mundial que usem a crise para criar um sistema mais justo, em vez de se concentrarem na reestruturação da dívida e nos cortes de gastos. O FMI não respondeu a um pedido de comentário. A Oxfam e outros grupos de ajuda já pediram anteriormente aos bancos internacionais que cancelassem as dívidas dos países em desenvolvimento que enfrentam crises econômicas. O relatório também afirmou que os pagamentos do serviço da dívida dos países mais pobres estão superando os gastos com saúde em quatro vezes. A expectativa é que a renegociação da dívida de algumas nações inadimplentes, incluindo Zâmbia e Gana, avance durante as reuniões em Marrakech, enquanto o FMI vai continuar as conversas com Tunísia, Paquistão, Egito e outros países sobre os termos dos empréstimos de resgate propostos. A minha dúvida é, não seria mais honesto indicarem para estes países, em especial os países da África, que eles estão sobre fortunas, riquezas inestimáveis, minérios, pedras preciosas? Não seria mais honesto dizer o seguinte, ao invés de você ficar devendo para mim, vamos dar uma qualidade melhor de vida para o seu povo, tendo em vista que você está gastando quatro vezes mais por ano em pagamentos de dívida do que para cuidar do valor, para cuidar da saúde da população? Para mim o nome disso é ganância, não é? O que há de errado nisso? O que há de errado é que temos uma exploração, e não é dos minérios ou pedras preciosas que estão guardados nesses terrenos, como por exemplo na Amazônia Brasileira. Eu defendo a ideia que a manutenção da pobreza daqueles que ali estão, dos ribeirinhos, dos indígenas, dos povos originários, enfim, como você queira chamar, a manutenção da pobreza destes atende às necessidades de poucos que recebem dinheiro de fundo Amazônia para manutenção do quê? Da pobreza. Que recebem dinheiro, muito dinheiro de organizações internacionais para manutenção da pobreza. Então eu me pergunto, não seria honesto por parte do Banco Mundial, do FMI, credores desses países que gastam mais com dívidas do que com a saúde da população, dizer o seguinte, vem cá, a gente vai te apoiar e você vai sair dessa. França, França, vai embora, deixa esse país aqui conquistar a sua independência financeira através do que o seu solo tem ali pronto para produzir. Entendo que seria mais honesto. E também entendo que eu sou um sonhador. Vamos falar sobre a nossa dica de hoje, porque Daniel Toledo, em mais um vídeo, trata de uma brasileira que caiu no golpe da agência de intercâmbio para os Estados Unidos. Vários casos já relatados tratando do mesmo assunto, entretanto, Daniel Toledo separou este para você na dica de hoje com um advogado especializado em direito internacional da Toledo e advogados associados. O análise volta amanhã. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.